Para quem não conhece, bom dia primeiro né, o melhor vermífago para galinha, folha de bananeira. Será que elas gostam? Estróia, é o melhor vermífago natural, pode dar todo dia sem problema, não existia como com força, todas comendo. Vamos com vontade, a folha e também o pé, se quiser colocar o pé também, cortar, fatiar pequenos pedaços, deixa até o pé inteiro, ela destrói tudo, chega até no meio dele. Vamos ver o nosso susto aí, são as poedeiras, Bovas Black, High Sex Brown e Embrapa 051. As três poedeiras aí, está quase chegando na hora da postura delas. Olha que bonito, só para mostrar um pouquinho aqui, o melhor vermífago para galinha, folha de bananeira. Fala do gente, está lá. Fala do gente, está lá. Tchau. Tchau.